Saudações e sejam bem vindos. Este é o terceiro vídeo da playlist Boys Fight, a segunda saga de capítulo de Tsubasa que estamos contando aqui no canal. Se você perdeu os outros vídeos ou está chegando agora, tem nos cards aqui em cima ou na descrição do vídeo o link para a playlist completa. Dito isso, se não é inscrito se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amigo para ele assistir também e não se esquece de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas vídeos, mas o YouTube divulga o vídeo e isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. A torcida se anima ao ver Misugi. Após dois anos de reabilitação, ele retorna aos gramados. Graças a sua dedicação, agora ele consegue jogar por 30 minutos. Em Nankatsu, Sanai e Kumi estão assistindo ao jogo e veem que Misugi irá jogar. Somos levados a um flashback de Misugi, há um mês atrás, onde ele recebe a notícia de seu médico que poderia voltar a jogar futebol. Ele lhe diz que o coração dele é mais fraco ao comparar com o crescimento de seu corpo e seus músculos, mas que está mais confiável graças aos esforços dele durante esses dois anos. Ele comemora a notícia recebida e, nesse momento, Yaoi chega e lhe dá os parabéns. Misugi corre e pega em suas mãos e agradece, pois ela o ajudou muito nesses dois anos de reabilitação. Quando ele percebe o que fez, fica envergonhado e pede desculpas, mas ela diz que está tudo bem. Yaoi então manda uma carta para Sanai contando da melhora de Misugi e ela conta para Tsubasa. Ela manda uma segunda carta perguntando da relação dela com Tsubasa e que se Sanai gostaria de saber como ela está em relação ao Misugi, é só ver a foto que ela enviou. De volta ao presente, vemos que Sanai lembrou disso e estava distraído e com minha chama, e ali percebemos que elas irão gravar a partida entre Toro e Musashi. No vestiário da Toro, o técnico Makoto Kitazuma passa orientações ao time. Ele diz que aquela partida não será fácil, pois os jogadores do Musashi tem nível para serem campeões nacionais e, além disso, Misugi está de volta. Analisando as informações das últimas partidas do Musashi, eles veem que durante o primeiro tempo eles são um time defensivo e que aguardam o Misugi entrar no segundo tempo para poder atacar. Então aquela partida será decidida durante o primeiro tempo. Enquanto o Misugi não estiver em campo, eles devem marcar o máximo de gols possível. No estádio, vemos que aqueles dois jogadores do Iraco, Sanu e Jito, também estão aqui. E além deles, o técnico Kira veio assistir ao jogo. Em Nankatsu, os jogadores estão em um treino pesado debaixo de sua forma. E Shizaki diz ao treinador que a final de top está passando na TV e que talvez seria bom eles irem estudar os dois times. Mas o técnico responde que Sanai e Akuma estão gravando o jogo e que ele vai poder estudar o quanto quiser depois do treino. Era óbvio que ele não queria treinar e isso acabou com as expectativas de descanso dele. Enquanto os jogadores fizeram uma pequena pausa, alguém ainda estava treinando e era Tsubasa, tentando dominar o seu chute de trivela. Ele lembra de Roberto falando com ele que seus chutes longos deveriam ter o efeito de trivela neles. Tsubasa pensa que em um chute normal a bola tende a subir, mas para evitar isso deve inclinar o seu corpo e o último passo é colocar o efeito no chute. Fazer o efeito lateral no chute é fácil, mas ele não sabe como fazer o efeito vertical na hora do chute. Se Roberto estivesse ali para mostrar ele seria mais fácil, mas ele vai continuar treinando do seu próprio jeito. Tsubasa pensa que no ano seguinte ele irá ao Brasil, ele deixará o Japão depois de conquistar o tricampeonato nacional. A energia da Tsubasa contagia os outros jogadores, que saem da pausa dada pelo técnico e voltam a treinar. De volta a partir de Tóquio, Takeshi está fazendo uma jogada pelo meio e Ryuga se desmarca para receber o cruzamento. Então Takeshi cruza para ele e Ryuga salta para cabecear. E consegue, com esse cabeceio, o seu terceiro gol na partida. Ele já fez um hat-trick e ainda estão no primeiro tempo. A defesa do Musashi não conseguiu parar aquela dúvida. Então Misugi se levanta do banco e pede para entrar. O técnico diz que ainda estão no primeiro tempo, mas ele responde que se a Torro marcar mais uma vez não vai ter como ganhar aquela partida e que ele sairá de campo quando der os 30 minutos. De repente é anunciado que Misugi vai entrar. O número 12 Inoue está saindo e o número 14 Jun Misugi está entrando em campo. Essa substituição pega a todos de surpresa, pois a princípio ele só entraria no segundo tempo. Mas vai a campo, nos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Musashi está perdendo por 3 a 0. Os jogadores pedem desculpas por terem tomado 3 gols, mas Misugi diz que aquilo não é nada. que eles tem ainda 10 minutos no primeiro tempo e 30 minutos no segundo tempo e que se fizerem um gol a cada 10 minutos, eles vencem aquela partida. E agora sim, eles irão mostrar o verdadeiro futebol do Musashi. Recomeça o jogo e o Musashi sai com a bola. Misugi está com ela e Ryuga vem para marcá-lo. Ele avança em velocidade e se prepara para dar um carrinho, mas ele se desvia da bola para a esquerda e evita o contato com Misugi. Aquilo era uma armadilha, pois quem iria roubar a bola era Takeshi e Ryuga grita que assim que ele roubar a bola, passasse para ele. Mas Misugi consegue desviar do carrinho de Takeshi como salto e junto de seu time começa o ataque do Musashi. Enquanto eles atacam, o Akashimazu dá orientações à defesa sobre posicionamento e marcação, Mas Misugi burla as direções dele e finge que vai passar, mas drible individualmente a defesa. Nisso, ele sai cara a cara com o Akashimazu e chuta na saída do goleiro e marca o gol. Agora, o Musashi só está perdendo por 3 a 1. A torcida comemora o gol e com apenas 1 minuto e 30 segundos de Misugi em campo, ele já marca o gol. O técnico Kitazumi pergunta ao seu auxiliar se aquilo já havia acontecido antes e ele responde que não. Nas outras partidas que Misugi havia entrado, o Musashi só marcava gols mediante a passes dele. O que fez Atom pensar que Misugi não estava apto a fazer jogadas individuais, mas ele somente estava escondendo isso para as finais. Realmente, aquele garoto é um gênio. O técnico Tom passa uma diretriz Atakashi para, naquele final de primeiro tempo, deixar Ryuga sozinho no ataque e se concentrar mais na defesa. Com a bola no meio de campo, Ryuga pensa que também irá marcar um gol sozinho, e quando recomeça o jogo, ele parte para o ataque. Jitu pensa que Ryuga se emocionou com o último gol, então a defesa conseguirá roubar a bola fácil. Misugi faz um gesto para os defensores apertarem a marcação em cima dele, e Ryuga pensa que deve aumentar sua velocidade para passar por eles. Mas era isso que Misugi precisava, e no momento certo, ele dá o carrinho certeiro e rouba a bola. Então ele se levanta, e diz a Ryuga que futebol não se trata de técnicas pessoais, mas sim de um ataque em conjunto e organizado. Então ele passa a bola a um companheiro de equipe. E o Musashi começa uma troca de passes rápidos. A Toro tenta recuperar, mas os passes rápidos impedem a retomada. Kira pensa que o futebol da Toro era perfeito até tomarem o seu primeiro gol no campeonato, e que isso foi um grande choque para eles. Musashi tenta um passe em profundidade, mas Takeshi consegue cortar, e já faz o lançamento para Ryuga. Mas Misugi consegue interceptar, e avança para cima de Takei. Ele faz uma triangulação, deixando seu marcador para trás, e chuta. Mas o Akashimazu se lança no chute, e faz a defesa. E com essa defesa, termina o primeiro tempo. De volta a Nankatsu, Sanai e Kumi decidem ir informar os jogadores quanto está o placar. E na saída da sala, Sanai esbarra com alguém que passava. Essa pessoa está brava, e manda Sanai tomar cuidado por onde ela anda, e ela pede desculpas. Nisso, Kumi ajuda Sanai a se levantar, e reconhece aquele que esbarrou nela. O nome dele é Kanda, e Kumi pergunta o que ele está fazendo ali, já que aquele é o período de férias. Ele diz que está ali, pois tirou notas ruins durante o semestre, e pergunta se elas estão ali por causa daquilo também. E ela diz que não, e sim que estão ali por causa do time de futebol que está treinando. Então Kanda responde, que deve ser o único de recuperação ali. E nisso, Sanai começa a rir dele. E ele parece ter se encantado por ela. De volta ao estádio, o técnico da torre passa orientações, e diz que o time fez bem no primeiro tempo. E que não deve se preocupar com o gol marcado por Misura. E diz a tática do segundo tempo. Takeshi seria o responsável por marcar Misura. Mas Hyuga se impõe, e diz que ele quer marcá-lo, pois ele tirou a bola dele com o carrinho, e ele quer ter sua vingança. Mas o técnico diz que o futebol não é sobre individualismos, e sim sobre o time. Ele é um atacante, e o lugar dele é na frente, tentando marcar o máximo de gols possíveis. Ele não pode ficar obcecado em assuntos pessoais durante o jogo. E após falar isso, ele pergunta se ele entendeu. Hyuga diz que sim, mas fica pensativo. Então Takeshi diz que o objetivo deles é impedir que o Nakatsu ganhe o tricampeonato. E para isso acontecer, devem vencer aquela partida. Hyuga diz que sabe daquilo. No lado do Musashi, o técnico diz ao time para manter o mesmo ritmo no segundo tempo. E alerta a Misugi que ele só tem mais 20 minutos de jogo. O time se anima, dizendo que vão reverter o placar e irão para o campeonato nacional. A partida recomeça, e a bola sai com o Musashi. Novamente, a bola é passada a Misugi, e ele começa os ataques do time. Mas dessa vez Takeshi vem para marcá-lo. Misugi não encara a marcação, e passa a bola. Nisso, Musashi começa uma troca de passes, e a bola volta em Misugi. Takeshi novamente aperta a marcação, e ele não consegue driblar naquela situação. E resolve fazer um passe longo. Mas o Akashimazu se adianta e pega a bola. Misugi grita para fazer um passo para ele. E a defesa chuta a bola para frente. Mas quando ele domina, Misugi havia feito a sua armadilha do impedimento. E aquele ataque anulado. No segundo tempo, as duas equipes estão alternando entre ataque e defesa. Misugi pensa que o Akashimazu é o melhor goleiro que eles haviam enfrentado. E que o mesmo tipo de ataque não vai funcionar duas vezes. Em um ataque do Musashi, Misugi faz um passe na lateral. E o camisa 10, Rona, faz um cruzamento deslocando o goleiro. O Akashimazu consegue saltar e tirar de soco. Mas a bola sobra no ar, e Misugi salta para pegar de bicicleta. Ele faz um movimento que Takeshi não consegue acompanhar na marcação. E dispara para o gol. Mas o Akashimazu pega impulso na trave e tenta chegar no chute. Mas não consegue. E Misugi marca o seu segundo gol na partida. E na comemoração, sente a dor em seu coração novamente. O Akashimazu não acredita que levou o segundo gol. E o treinador do Musashi já prepara uma substituição. Mas Misugi diz que está bem. E consegue continuar. Ele descansou durante o intervalo. E conhece os seus limites. E pede ao treinador para deixá-lo mais um pouco em campo. O treinador desiste da substituição. E o médico de Misugi fica desesperado. Pois ele está ignorando as instruções dele. E aquilo pode se tornar perigoso se ele continuar. Mas Yaoi pede ao doutor para não o impedir de jogar. Pois ele abriu mão de dois anos para poder jogar de novo. E aquele seria o último torneio no ensino fundamental dele. Kira se pergunta o que há de errado com Ryuga. Pois Misugi marcou dois gols em 30 minutos. E ele marcou três gols em 50 minutos. Se continuar assim, ele irá perder o duelo entre eles. Então, o técnico Itazumi muda a tática novamente. Já que Misugi vai permanecer em campo por mais do que 30 minutos. E coloca Takeshi para atacar de novo. Na saída de bola, Ryuga e Takeshi puxam o ataque da torre. Com uma troca de passe entre eles. Enquanto isso, Misugi organiza a defesa. Dois jogadores vão marcar Ryuga. E ele passa pelos dois com seu drible de força. Ele diz que se ele driblar sozinho, não será pego na armadilha de impedimento dele. Mas de repente, Misugi parte para marcá-lo. Misugi tem certeza que poderá parar ali. E Ryuga estava esperando por aquele momento. Os dois tem uma disputa feroz. E nenhum deles quer perder. Mas Misugi sente seu coração novamente. E no meio da disputa dos dois, ele cai. Yuga para o seu ataque sem reação. E ao cair no chão, Misugi passa a bola de cabeça para seus companheiros de time. Puxarem um último ataque. O Musashi se inflama pela persistência de Misugi. E parte para um tudo ou nada com seu último contra-ataque. Falta 5 minutos para terminar o jogo. E Musashi inicia uma troca de passes rápida. Que a Toro não consegue interceptar. O último passe foi um cruzamento para Ronda. E o Akashimazu sai do gol para impedir o chute. E ele pensa consigo mesmo. Que se tomar o terceiro gol ali, abandonará o futebol. Os dois se chocam. Com Ronda chutando, é o Akashimazu bloqueando o chute. E ele consegue parar o ataque. Ele bloqueou o chute de Ronda com as duas mãos. E não deu rebote na jogada. E graças ao goleiro Akashimazu. A academia Toro mantém o placar de 3 a 2. Os jogadores do Musashi vão ter com o Misugi. Que está caído. Eles se desculpam por não terem conseguido marcar. Mas ele diz que está tudo bem. O técnico diz que independente do que o Misugi diga. Ele será substituído. E autoriza a substituição. Ele vai saindo de campo acompanhado por um jogador. E diz ao seu time que ainda tem tempo. E que é para eles darem o seu melhor no tempo que é da resta. Misugi está saindo de campo. Mas realmente a adição dele ao jogo fez o Musashi reagir. O time até que tentou. Mas não conseguiram marcar. E depois de 60 minutos de jogo. Termina a partida. E a Toro é a campeã do campeonato de Tóquio. Em Nankatsu. Sanae e Kumi avisam os jogadores. Que a partida terminou. E que a Toro venceu por 3 a 2. Então Tsubasa pensa. Que naquele ano. Passaram Ryuga e a Toro novamente. De volta a Tóquio. Enquanto o técnico Hitazon está dando uma entrevista. Os jogadores se preparam para ir embora. E o técnico Kira aparece para falar com Ryuga. E as palavras dele são as mais duras possível. Ele diz a Ryuga que faz tempo que ele não o vê. E que ele se tornou extremamente gentil. Igual a um tigre. Sem presas. E trancado em majol. Ryuga não entende o porque dele ter falado aquilo. Ele cita a partida contra o Musashi como exemplo. Onde ele sentiu pena de Misugi. E por causa daquilo. Perdeu a posse da bola. E nem voltou para defender. Ele deveria agradecer ao Akashimazu. Por ter defendido aquele ataque. Pois se tivesse marcado. A culpa seria dele. Kira não imaginava que havia ensinado. Esse tipo de futebol para ele. Dentro do campo. Não tem espaço para pena. Se fosse o Ryuga de antigamente. Ele teria esmagado o coração de Misugi. Para conseguir aquele gol. E desde quando ele entrou na academia à toa. Ele conseguiu focar no futebol. E em nada mais. Mas por outro lado. Ele perdeu aquele espírito de luta que ele tinha antigamente. Quando tinha que trabalhar para ajudar sua família. Entregando jornais depois do treino. Aquilo fez com que todos tivessem um grande respeito por ele. Tanto que Takeshi e Wakashimazu. Foram para a academia a toa por causa dele. Mas se ele continuar jogando daquele jeito. Ninguém irá segui-lo novamente. E com isso. Ele nunca conseguirá alcançar Tsubasa o Zoro. Que ao contrário dele. Coloca todas suas forças e habilidades. Para ir atrás de seu sonho. Para terminar. Ele disse que agora é treinador. De um time de futebol em Okinawa. E que se ele não quiser ser derrotado. Uma quarta vez por Tsubasa. Ele será bem vindo lá. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final. Foi porque gostou. Então deixe um comentário. Compartilhe o vídeo com um amigo para assistir também. E deixe o seu like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta. E o seu like nos ajuda dia a dia. A ficarmos mais próximo dela. Tem aqui em baixo o link para o nosso canal. Em outras plataformas. Se você nos seguir lá. Vai ajudar bastante também. E tem uma chave Pix. Se você quiser ajudar o canal com qualquer valor. Será muito bem vindo. Muito obrigado por assistir. E até a próxima.